Vamos voltar a falar agora da dívida do Estado na área da saúde. Inclusive, relatórios anteriores do Tribunal de Contas falavam em quase um bilhão de reais de dívidas. Depois baixou um pouco, 700 milhões de reais. Agora, o próprio governador Carlos Moisés já informou que essa dívida caiu para cerca de 390 milhões de reais. Mesmo assim, um cronograma de pagamento está sendo estabelecido como o próprio governador já antecipou para a gente aqui no SBT Meio Dia. Um plano a ser colocado em prática nesses meses seguintes para que essa dívida seja quitada. O problema é que agora fornecedores estão reclamando do atraso no pagamento de alguns serviços prestados ao Estado. Medicamentos, insumos hospitalares. E por isso, a gente voltou a conversar com o governador Carlos Moisés, que cumpre a agenda lá na região oeste do Estado. Mas antes, a nossa equipe foi ouvir também o secretário da Saúde, Elton Zeferino. Quanto que está essa dívida hoje? Como que o Estado está fazendo para quitar esses problemas, esses débitos? Vamos ver a declaração do secretário de Estado da Saúde. Nós temos hoje 222 credores inscritos em dívida, um valor aproximado de 334 milhões. Nós estamos trabalhando fortemente com a fazenda para que a gente possa estabelecer um cronograma. E que essas pessoas, nada mais justo que elas recebam, mas que nós tenhamos aí um prazo para que a gente possa honrar essas dívidas, no sentido de não impactar diretamente a prestação de serviço ao longo deste ano. Importante ressaltar que em 2019, todos os nossos serviços e aquisições e compras estão em dia. A demonstração de que o governo do governador Carlos Moisés da Silva, ele se preocupa com seus fornecedores, mas nós temos uma dívida que acabou sendo herdada da secretaria e que a gente precisa ajustar. Você já tem ideia de onde vão tirar esse valor para pagar essa dívida? Na verdade, a fazenda está nos ajudando com relação a isso. Todo e qualquer recurso que nós temos aí disponível do Estado, ele acaba sendo aplicado na saúde, para que a gente possa ter esse cronograma. E temos aí também uma tratativa no sentido da economia, que possa ser gerada por conta até do do décimo dos poderes, que eles possam ser aplicados na saúde, para que a gente possa honrar essa dívida o mais rápido possível. Corre o risco da população ficar sem algum serviço, sem medicamento, UTI? Na verdade, o que nós temos hoje, alguns fornecedores que acabaram sinalizando a possibilidade de interrupção de fornecimento. Nós estamos conversando individualmente com todos, todos estão se mostrando bem compreensivos com relação a isso. E, especialmente no que diz respeito a fornecimento, acreditamos que não teremos nenhum impacto negativo para a população. É isso, 220 fornecedores que estão em débito com o Estado, precisando receber o que foi oferecido, ofereceram os serviços, os insumos, os medicamentos e querem receber o direito deles. Agora, vale lembrar que essa dívida vem acumulada há anos, estourou agora, e a gente vê aí o reflexo direto na vida das pessoas, a precariedade que é o serviço de saúde por conta de uma dívida milionária. Porque é o seguinte, além de pagar essa dívida, o Estado ainda precisa manter os serviços que são feitos diariamente. Ou seja, é trocar o pneu com o carro andando, não é fácil. Mas a gente sabe que existe um cronograma para justamente quitar essa dívida. É o que a gente espera. Pelo menos a informação do secretário da Saúde para a gente agora, muito boa a entrevista da nossa repórter no Oeste Catarinense, a Grace Cezemel, existe uma negociação com os fornecedores para que eles não cortem o abastecimento de insumos e medicamentos. Até porque é a população que vai sentir. A gente vai saber já já também com o sindicato, o Sindesaúde, se isso já acontece e se existe algum ponto a ser confrontado na fala do secretário da Saúde. Mas agora, vamos ouvir a principal liderança do Estado, o governador Carlos Moisés, que também recebeu a nossa repórter Grace Cezemel e explicou tudo sobre essa dívida. Vamos acompanhar. Essa é a herança que nós recebemos dos outros governos, que não utilizaram o 12% que era para aplicar na saúde para pagar os fornecedores. Eles preferiram um outro caminho, que era fazer entrega nos municípios, fazer convênios e abandonar aqueles que fornecem o Estado. Nós estamos chamando todos eles, inclusive essa é uma parceria com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, porque a gente acredita que o Ministério Público está nos ajudando nisso, trazendo, abrindo o inquérito civil, trazendo os fornecedores, que são peças importantes nessa entrega da saúde, para discutir. Porque eu costumo dizer, entregar medicamento, equipamentos, todos os insumos que a gente usa na saúde não é o mesmo que entregar pão, leite, no armazém da esquina. Existe um sistema funcionando aqui que não pode ter solução de continuidade, por isso é muito importante a parceria da iniciativa privada com o Estado, mas há que se ter uma compreensão que agora nós precisamos pagar essa dívida. É isso. Se o Estado tem que investir 12% na área da saúde, por que esse valor da arrecadação não foi destinado ao pagamento desses fornecedores, que são peça-chave no funcionamento, na engrenagem da saúde. Sem os insumos, sem os medicamentos, não tem hospital aberto, não tem atendimento sendo feito. E é isso que a gente vai tentar entender agora, porque recentemente o governo ganhou na justiça, inclusive, para que o orçamento mínimo da saúde não fosse aumentado de 12% para 15%. Agora parece que nem esses 12% nos anos anteriores foram bem aplicados. O Wallace Cordeiro, que é diretor dos assuntos jurídicos do Sim de Saúde de Santa Catarina, muito obrigado por nos atender. Obrigado, Fernando. Realmente a saúde está de mal a pior, né? Agora esteve pior, está melhorando? O senhor vê uma luz no fundo do túnel ou ainda não? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A gente verifica que anos de politicagem dentro da administração da saúde levou a isso, né? Por que? Qual o motivo? O que eles faziam? As indicações políticas dentro de áreas essenciais como direções de hospitais, o secretário de saúde quando é nomeado. Quando não é uma pessoa técnica, essas áreas tendem a dar problema, né? A gente vem com esses problemas da saúde já desde 2012, quando a Secretaria, o Estado, começa a ter atrasos de pagamento de fornecedores e prestadores. 2012 esses atrasos começaram? 2012, é. A gente vem vindo uma melhora e de 2012 começa a ter esse decréscimo. A gente verifica que o governo vem fazendo esforços para poder recuperar o tempo perdido que a gente teve nos dois governos colombos, né? A gente tem que dar nome aos bois, né? E, infelizmente, deixou chegar nessa situação. O sindicato vem denunciando e em 2012 fez uma greve por falta de condições de trabalho, por baixa remuneração e por falta de condições de trabalho. A gente espera de que o governador coloque a saúde como essencial, no topo da prioridade do governo, porque hoje o cidadão está na porta de emergência do hospital regional, lá esperando uma cirurgia, que às vezes não acontece por falta de material. Tem um desabastecimento. Já acontece esse desabastecimento, essa falta de medicamentos. Inclusive, a gente mostrou aqui, semana passada, a falta de insulina e medicamento para quem trata leucemia. Você confere diariamente também outras reclamações a exemplo dessas? Existem coisas de governança do governo e coisas que são do Ministério da Saúde. No caso da leucemia, é uma questão, a nível federal, que a gente tem que dizer o que acontece. Existe desabastecimento, principalmente por falta de entrega de insumos. Falta papel, falta seringa, catéter. Agora o senhor falou para a gente que já percebe uma movimentação do governo para tentar resolver diretamente na prática. O que está sendo feito para isso? Olha, as sinalizações que o governo vem dando, vem fazendo cortes em áreas que antes recebiam, por exemplo, corte de hora extras, que não tinham efetividade na assistência. Nós pedimos para rever algumas coisas, como as regionais de saúde, algumas tinham que permanecer. A gente fez esse trabalho para permanecer, para ter assistência no interior. E a gente vê agora, e aguardamos uma sinalização por parte do governador, que ele priorize a saúde. Porque agora nós vivemos uma questão de saúde pública, que ela é essencial para a manutenção da vida das pessoas nas unidades. Muito bom. Pelo que o senhor conhece e vem monitorando, acompanhando, você acredita que a saúde pode respirar melhor em quanto tempo? Olha, nós precisamos, primeiramente, que o governo tome uma decisão de que forma que ele quer fazer a gestão dos hospitais próprios, a gestão própria de saúde. Tem que ter uma efetividade. Os hospitais filantrópicos atendem, fazem um trabalho essencial, mas também tem que atender as demandas da Secretaria de Saúde. Eles têm que atender aquilo que a Secretaria precisa, não aquilo que a empresa quer só fazer. O privado, ela vem para complementar o público, e o público é que tem que determinar as políticas de saúde pública. E isso, infelizmente, ainda não foi decidido. O governo diz que tem que dar condições para o público para poder comparar com o privado. É muito fácil dizer que o hospital privado funciona, mas, infelizmente, a gente não tem as condições iguais. Reforma ao Hospital Florianópolis, mas acontece o que aconteceu com o SPDM. E o Hospital Regional está há 20, 30 anos sem uma reforma. Para fechar, então, o Regional, a situação estrutura que a gente mostrou agora, precária, infiltração, o Hospital Universitário fechando a urgência e emergência com frequência. E aí, tantos outros hospitais. Existe uma cobrança efetiva para a estrutura dos hospitais? O problema é que, assim, para me fechar, para reformar aquele leito que estava com o mofo ali, eu tenho que fechar o leito. E esse é o problema. Não tem como, né? Onde eu vou botar esse paciente? E onde a iniciativa privada deveria assumir essa responsabilidade? E não quer. E a gente vê que os hospitais filantrópicos, às vezes, têm resistência de recebimento de pacientes regional. As privadas que assumem a saúde no setor público, terceirizando, enfim. É um bom caminho, na sua opinião, ou não? Infelizmente, a ideia da criação das organizações sociais para poder resolver os problemas de saúde, ela foi desvirtuada. A gente viu o que aconteceu com a SPDM, o que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde os casos de corrupção são muito grandes. A empresa faz aquilo que, de bem entender, e a gestão pública não consegue ter dominância sobre isso. Não consegue fiscalizar. Ok. Wallace, muito obrigado pela sua participação aqui. Diretor do Sim de Saúde, falando para a gente, e avaliando essa questão da saúde. O governador foi claro ali, uma dívida que foi deixada de herança, o governador está tentando botar num cronograma para diminuir o valor. Mesmo assim, ainda é muito alto o valor dessa dívida, quase 400 milhões de reais ainda, e por conta disso, 222 fornecedores estão cobrando pagamentos que estão atrasados por parte do governo. Pelo menos a resposta foi positiva do secretário, que está tentando negociar para não faltar insumo e medicamento para não prejudicar a da saúde. Wallace, muito obrigado. Conta sempre com a gente aqui, viu? Está certo.